Então, era muito interessante que tivéssemos um diagnóstico mais rápido. Não havia essa ferramenta disponível. Foi feita pela necessidade de tempo que queria se atender Manaus. Foi ao contrário. A gente queria levar alguma coisa mais rápida para lá. A construção disso foi feita de 6 a 11, de 6 a 10. No dia 10, embarcamos para Manaus. Apresentou-se o momento que estava o desenvolvimento dele. Não estava completo, porque precisaria colocar todos os CRMs lá dentro. Precisaria puxar para dentro dele todo o bojo de pessoas que poderiam contactar. Naquele dia que foi apresentado, e foi feito o roubo dessa plataforma. E foi feito um VO. Foi feito o quê? O roubo? Roubado. Foi roubado? Foi. E foi feito... Ele foi retirado, foi haqueado, puxado por um cidadão. Existe um boletim de ocorrência, uma investigação que chega nessa pessoa. Ele foi descoberto, ele pegou esse diagnóstico, botou, alterou com dados lá dentro e colocou na rede pública. Quem colocou foi ele. Tem todo o boletim de ocorrência. Eu vou disponibilizar para o senhor. Bem, essa é mais uma revelação da CPI. Isso aí é para esconder a publicidade. Porque até hoje, senador Omar, nem o povo amazonense, nem o povo brasileiro sabia que uma plataforma, um programa, um software, que deveria ser para tratamento, foi roubado, hackeado, manipulado no Estado do Amazonas. Mais uma razão para que nós possamos explicar o que aconteceu. No dia que nós descobrimos que ele foi hackeado, eu mandei tirar do ar imediatamente.